A Ciclo na bolsa é um blush, é terra-cota, um corretivo, um hidratante de boca, um rímel, sei lá, a necessidade está cada vez ficando mais, as coisas que seriam detalhes já estão virando quase essenciais, você vai ficando mais velha, o estudo de maquiagem vai crescendo, é incrível! Tchau!